Amanhã ele vai descobrir que qualquer pessoa Pensa um garoto normal Pode se tornar um dos maiores heróis do planeta Ela não vai fazer isso Olha aí a brain O que sobrou pra mim justo esse homem aranha caidão Basta aceitar que com grandes poderes Vem grandes... Completa essa frase, garoto Vem grandes responsabilidades Nossa família não foge das coisas, Miles Esse é o Miles E ele vai salvar o multiverso Vamos Vencedor do Oscar de Animação Homem-Aranha no Aranhaverso Na Sessão da Tarde Rádio Rádio